Olá pessoal, estou aqui para mais uma super entrevista do nosso quadro Book Aberto. Hoje estou com o Iris, que é trader. Iris, se apresenta para a galera. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Iris e eu sou trader. E hoje a gente vai trazer então aí um pouco da visão do Iris e do que ele faz também, porque ele opera e tem um fundo. Como é que é isso? Explica aí para a gente. Então, o negócio do fundo é o seguinte, a gente tinha um fundo aberto para as pessoas que há uns três meses atrás a gente acabou fechando e está só por veinte, só nosso agora. A gente está só com grana interna, não tem mais dinheiro de investidor, está seguindo só o nosso caminho, fazendo o nosso operacional. E claro, sem ninguém enchendo o nosso saco, que é a melhor coisa. Que é a melhor parte. Então, agora vamos voltar no tempo e vamos saber. Iris, como é que você conheceu o mercado financeiro? Como é que começou isso aí na sua vida? Começou... Sabe por que ninguém perguntou isso? Não? Então agora responda agora. A galera pergunta assim, como você começou no mercado? Beleza, eu fui lá, fiz um curso e comecei. Mas, cara, quando o mercado entrou mesmo assim, foi muito cedo até. Foi acho que no terceiro colegial. que eu estava meio que sem saber o que fazer, né? Na verdade, eu queria seguir na música. Eu tocantei a banda na época, coisa de moleque, molecado. E eu queria seguir, só que eu queria seguir para a música. Só que aí, né, família falou assim, não vai. Músico, meu filho não paga as contas. Mas não vai mesmo, né? Então assim, você precisa. No trader também não. Sei lá qual que é muita diferença. Aí a mamãe cortou as asinhas e falou, não, não vai, né? Então a gente conversou e tal. Ela falou, não, beleza, a gente tem que pensar no futuro. E aí eu acabei ficando entre a aviação e o mercado financeiro, né? Só que sabiamente a minha mãe falou, não, vai para a aviação. Porque um dos motivos, a gente acabou indo para... Eu acabei me formando como piloto de avião, né? Piloto de avião. Eu comecei, eu comecei minha carreira como piloto de avião. E foi muito inteligente essa parte aí da minha mãe. Porque provavelmente eu estaria mais vivo hoje, né? Imagina, moleque, 18, 19 anos, no mercado financeiro. E tipo, se dando bem, fazendo uma grana. Então a minha mãe era muito certa, né? E aí ela foi bem inteligente, né? E aí você se formou então piloto de avião. Eu fui piloto de avião. E aí depois, quando que voltou o mercado financeiro? Aí, cara, eu estava voando no Rio de Janeiro, né? Eu estava morando lá. Você chegou a ser assim, você chegou a trabalhar, então realmente. Eu cheguei a trabalhar, cheguei a trabalhar. Eu voava executivo e aviação geral, né? Um pouquinho, muito pouco executivo, mas aviação geral. Dava instrução também, na época. E eu estava trabalhando numa empresa no Rio de Janeiro. E, cara, aí eu falei, não, quero voltar para São Paulo. Na hora que eu não aguentava mais ficar no Rio. E aí eu voltei para São Paulo. Foi bem no período que a Dilma foi reeleita. Reeleita, eu acho que foi quando ela foi reeleita, cara. Não me falha a memória. E o dólar, meu, desandou. O mercado brasileiro desandou. Começou a entrar crise. E a aviação é assim, cara. O cara começa a perder dinheiro. Primeiro gasto que ele corta o avião. Todo mundo para a rua. Aí teve corte na Gol, teve corte na TAM. Teve, cara, muita gente da aviação geral foi mandada embora. Tanto é que hoje, galera, o cara com 45 anos, amigo meu, 45 anos já com filho, com esposa, com compromissos sérios, né? Está tudo no Uber. Nossa. Está tudo para o Uber. Aí eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Não quero ter que depender disso. Eu falei, eu quero uma estabilidade. Eu caio para o mercado, eu vou atender. Eu quero estabilidade. Eu quero estabilidade. Eu quero segurança financeira, então eu vou virar trader. Eu vou virar trader, faz muito sentido, né? Faz total sentido. Aí, cara, eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, tipo, tomei de novo mamãe, né? Santa mamãe. Pegou pelo bracinho e falou, filho, vem cá. Lembra que você falou que queria ir para trás lá? Na época do colégio você não queria ir para o mercado financeiro e tal? Por que você não vê isso? Eu falava, a minha sócia conhece o pessoal aí que faz isso e tal. Eles estão vendo uma grana e tal. Pô, vamos lá, né? Vamos ver como é que é. E aí, eu fiz um curso na Bolsa sobre mercado de ações. Tipo assim, eu tinha amigos que comprava ações, né? Mas, tipo, eu não sabia que existia índice, não sabia que existia dólar. Eu achava que era ações, né? E você até então não operava nem ações. Não tinha nada. Eu com 22, 23 anos, não. Tudo que eu ganhava 10, eu gastava 10, assim. Não estava nem aí. Moleque, nunca tinha investido, nunca tinha feito nada. Não tinha nem poupança. Nunca precisei e tal. Então, o dinheiro que eu ganhava era para a bagunça, né? E aí, cara, foi quando eu voltei do Rio e tal. Aconteceu tudo isso daí. Aí eu fui fazer um curso na Bolsa para entender o que era mercado de ações, né? Aí, cara, um curso gratuito no site da época da Bovespa, né? Aí eu fui lá, fiz, cara. Saí de lá, sei lá, beleza, tá? Agora, onde que eu compro, onde que eu vendo, né? Aí eu, porra, beleza. E o que que eu compro e o que que eu vendo, né? Mas eu já sei o que é ação, né? Legal. Falei, pronto, estou milionário, né? Beleza, vamos lá. Aí, beleza. Cheguei em casa, comecei a estudar também. Foram dois dias, né? Cheguei a animador e comecei a estudar, procurar site. Na época não tinha YouTube ainda, não tinha... Tanta informação assim, né? Não tinha informação, né? E aí, de novo, eu entrei no site da B3 e os outros cursos que tinha. Falei lá, um curso de análise técnica. Como que eu não tinha pensado nisso antes, né? Então, vamos fazer um curso de análise técnica. Aí eu fui lá, fiz um curso de análise técnica da bolsa. E aí que eu conheci índice, dólar. Você vê que tinha os produtos que dava pra gente poder operar. Aí eu comecei a entender mesmo o negócio, né? E aí acabei caindo no índice, comecei treinando o índice. Eu tinha 23 anos. 23 anos com análise técnica. Você lembra da sua primeira operação? Lembro. Como é que foi? Lembro. Cara, foi... Eu me senti um imbecil, porque... Aí é engraçado, né? Aí você vê lá. Beleza, eu estudei que... Sei lá, ele fez um padrãozinho gráfico aqui e tal, não sei o quê. Então o mercado vai subir. Beleza, é que eu fiz o fly e comprei. E o mercado começou a subir. Aí ele subiu, aí fez um topinho e começou a voltar, né? Aí eu falei, ah, beleza, é um pullback. Já estudei que é um pullback, né? Por quê? Eu não posso deixar dinheiro na mesa, não é? Vamos pegar a tendência. E eu lembro que assim, eu lembro que tinha feito uns 300 pontos no índice, assim, no primeiro trade. Eu falei, nossa, e sozinho em casa, né? Porque não tinha... Na verdade, tinha um amigo que eu conhecia ele no curso. E aí ele... Tipo, a gente tava indo junto, assim, ele tava indo em casa pra gente poder fazer, né? Então, eu lembro que eu tava na operação a hora que ele chegou em casa. Era umas, sei lá, as nove e meia da manhã, nove e quarenta. E aí a gente olhando a operação lá e tal, né? Falei, nossa, foi mó legal. Tô ganhando, sei lá, 18 reais aqui. Todo feliz, né? Falei, pronto, tô rico, né? E aí o mercado começou a voltar, 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 voltar. Eu falei, mano... Não. O mercado tem que ir daqui pra cima, não é daqui pra baixo. Mercado, você não tá entendendo o que você tem que fazer. Você tá errado. Você tá errado, velho. Não, você tá errado, cara. Tá no livro? Não tá, você tá errado. Aí eu lembro que voltou, eu saí, tipo, com... Falei, não, eu peguei e seria a operação pra frente, acho que tava com uns cinco reais, seis reais, mas eu fiquei muito mal, assim. Cara, isso é um imbecil. Depois eu ouvi que o mercado tava voltando, porque eu não saí, né? E aí eu insisti um pouco na hora. Fiquei um ano e pouco fazendo análise técnica. E nesse tempo aí, depois que você começou realmente a operar, o que que quando você começou, o que que pegava mais? Era ansiedade de querer resultado rápido? Era falta de disciplina? Como é que era aí esse início? Cara, acho que disciplina, eu sempre tive uma questão muito, muito forte com a disciplina, né? Ou seja, eu não sou nada disciplinado. Eu tenho um sério problema, assim, em seguir regras, né? Realmente eu tenho esse problema. Tipo assim, ah, essa garrafa tem que ficar aqui. Mas por quê? Aonde que tá escrito que eu tenho que ficar aí? Então, eu sempre tive umas questões muito fortes, internas minhas, né? Com relação à disciplina. E é muito forte mesmo isso. Então, eu sempre fui muito questionador das coisas. Então, assim, ah, por que que eu tenho que parar no meu loja de área? Ah, porque senão você vai perder mais do que você ganha. Ah, que isso? Entendeu? E aí, a partir daí, minha cabeça começa a viajar nas minhas ideias doidas, né? Então, assim, funciona pra mim. Funciona pra mim. Entendeu? Pros outros, eu não sei. Não sei que funciona pra mim. Entendeu? Então, assim, nessa época, eu tinha a minha disciplina, né? De estopar naquela região que eu tinha, que a gente tinha estudado. Então, beleza, chegou ali, estope. Aí, estope. Beleza, isso aí eu sempre fiz. Você sabia os seus limites, em casa? É, e contra a minha vontade. Porque, normalmente, você estope, a trade vai, né? E acontecia muito isso. E eu, assim, não, mas eu tenho que ser disciplinado, tenho que ser disciplinado. Até um dia, assim, que eu simplesmente larguei a análise técnica. Não, cara. Pro que eu faço, não é aqui, mas não é o caminho. Quer dizer, nesse meio tempo, a gente tentou desenvolver um robô em cima de um método, né? De press action e tal. Esporte e resistência, né? Aprendi muito sobre mercado. Aprendi muito sobre opção nessa época, né? Mas ainda, pra mim, não era onde estava o meu game. E aí, depois disso, ainda que eu fui caindo fluxo. Então, foi uns três anos depois. E nesse meio tempo, eu fiquei um tempinho afastado do mercado também. Porque aí, eu casei, aí a Mari ficou grávida. Então, tirei um tempo pra cuidar dela, né? Então, eu fiquei, assim, uns meses meio afastado, né? Tipo, fazendo outras coisas. Mas sempre de olho um pouquinho, né? Porque, até então, não era profissional. Não vivia daquilo. Beleza, agora eu vou separar. Eu preciso pagar as contas, né? E é isso que eu ia te perguntar. Eu ia dizer, tá, mas e aí? Quando é que começou a pagar as contas com o dinheiro do mercado? Entre você começar a estudar lá, depois do seu primeiro curso da Bolsa, e você começar a pagar as contas com o mercado? Demorou. 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 E aí, depois, né? Porque aí, o Lucas estava com seis meses já. Aí, eu falei, bom, agora eu preciso tomar um rumo na vida. Foi quando eu falei, não, pra aviação eu não volto mais. Eu não quero. Não é, tipo assim, ah, volto a voar pra voar, sei lá, com os amigos, quando alguém me chamar, eu vou, mas pra brincar. Entendeu? Só pra dar um rolezinho com o avião. Agora, pra trabalhar, não. Não quero mais. Então, o que que eu vou fazer? Faculdade de Engenharia? Sei lá, pra ficar cinco anos numa faculdade. Aí você pensa, né? Nessa altura da vida, você pensa, poxa, mais cinco anos? Não, mais cinco. Não, já depois de ter terminado a pós-graduação, de já ter feito uma porrada de curso fora, então, um monte de certificado. Falei, não, aí eu vou voltar tudo pra voltar pra faculdade. Eu falei, não, eu não vou, cara. Não vou. Pra depois ficar mais não sei quantos anos pra ficar ganhando um salariozinho de merda. Não, não. Vou abrir um negócio, fazer alguma coisa. Aí eu comecei a tentar ver alguns negócios pra abrir. E depois que o Lucas fez seis meses, eu falei, opa, velho, quando eu volto pro mercado? Tipo, alguns amigos meus também, que eram do mercado, falou, velho, volta. Vamos treinar e tal. Vamos fazer dar certo. Ah, vamos. Aí foi quando eu falei, vamos. E aí eu fiz um curso de tape reading, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Que fiz o curso da Scalper. Pode falar, né? Pode, pode falar. Fiz o curso da Scalper, né? Todo mundo sabe disso. Nunca dei palestra lá pra eles já também. E foi muito bom, né? Pra me ajudar a ver as coisas que realmente tinham no mercado. Quer dizer, abriu minha cabeça. Falei, não, beleza. Então, pô, cara, não é só aquele negócio do fluxo. Apesar da análise técnica. Apesar de, na época, a gente tava desenvolvendo o robozinho, a gente olhava bastante book porque não tinha liquidez. O que a gente queria fazer, né? A gente colocava, tipo, e às vezes ele tava um pouco pesado. Então, acabava pesando e não pegava todas as ordens. E aí eu fui começar a estudar. Ia ver o que tava saindo ali por trás, mas ficou só por aquilo, né? E aí fiz um curso lá. Quando eu voltei, eu fiz esse curso de fluxo. Que, meu, foi onde abriu todas as portas pra mim, né? Apesar de hoje eu não usar nada de fluxo, né? Naquela época foi extremamente importante. Abriu todas as portas pra mim e me trouxe onde eu tô até hoje, sabe? Então, assim, sensacional. Ficou muito grato, muito feliz. Mas também não aplico nada daquilo hoje no meu operacional, né? Mas você conseguiu depois encontrar o seu operacional. Foi, foi. Cara, eu tava no lugar certo na hora certa. Sabe? Foi tipo assim, a vida sorriu pra mim. Porque eu conheci as pessoas certas, que estavam nos momentos certos, fazendo as coisas certas. E, pô, vamos juntos, vamos. Vamos fazer. E aí as coisas acabaram rolando, né? Eu peguei muito fácil o fluxo. Eu ia muito bem no escape. Eu sempre operei muito, assim, sempre foi uma consistência. Depois que eu acabei caindo no fluxo, o cara foi questão de três meses ali pra começar a ficar um pouquinho pra frente. Nossa, aí já foi mais rápido mesmo. Foi mais rápido, foi mais rápido. Foi questão de três meses, né? Mas ainda não pagava as contas. E aí, pô, tinha autoemprego também, né? Porque eu tava dando aula. Você fazia as duas coisas. Você trabalhava pra pagar as contas, né? Faleu de contas, né? Precisamos sobreviver, lembrem-se disso. Todo mundo, né? Então, nada de ficar pedindo demissão agora já pra querer ser trader, né? Não faça o que eu fiz. Não faça o que eu fiz. Faz com calma. E você tava já, tava trabalhando enquanto estudava no mercado. Eu tava dando aula na INBI, né? Na faculdade. E até um dia, tipo assim, depois de três meses lá que eu tava, que eu tava, que eu tava indo bem assim, eu falei, não chega. Em três meses? Em três meses. Larguei. Gente, não façam. Eu não aconselho vocês a fazerem o que o Ayriss fez. Pensando numa mulher que ficou doida comigo. É. Ah, bicha. E foi assim, você chegou em casa e falou assim, ó, pedi as contas agora. Não, foi assim, ó, tô pedindo demissão. O quê? Eu tô pedindo demissão. Tchau. No dia seguinte, eu pedi demissão. E qual que foi aí o sentimento depois de pedir demissão? Cara, acho que foi o dia mais feliz da minha vida. É? Foi o dia mais feliz da minha vida. Cara, eu nunca mais volto pra viação. Eu passo lá na frente hoje. Os caras, eu tenho grandes amigos lá, né? Mas eu passo lá em frente e me dá pra um negócio assim, sabe? Tipo, não, 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 não quero, sabe? Mas e qual que foi? Eu conto pra gente, como é que foi essa pressão, assim? Tipo, poxa, você tinha um dinheiro, você tinha um dinheiro, você ganhava um salário ali e aí você saiu dali e agora eu tenho que ganhar dinheiro no mercado pra pagar as contas? Rolou essa pressão ou pra você não? Foi meio do tipo, ok. Eu sou daquele tipo de pessoa que... Eu, tá? Tipo, amor de eu, falando de mim. Eu acho que se a gente tem uma segurança, você vai ficar confortável. E é natural do ser humano querer a estabilidade, né? E se você tá estável no lugar, pra que que você vai sair? Então você nunca vai sair. Eu tenho amigos que tradam, é desde aquela época, com a gente, que os caras tradam bem e até hoje não largou o emprego. Não consegue largar a muleta. Não larga. E, caralho, mas eu só fico naquilo, não consigo ir pra frente. Você já pensou em pedir demissão? Quem sabe, assim, resolve os teus problemas. Não é mais, não, mas não sei o que, então não perde demissão. Então, tipo assim, entende que o mercado é a tua segunda fonte de renda ou o teu hobby. O que você acaba... Quer levar como hobby? Leva, velho. Eu não critico. Quer levar como hobby? Leva. Entendeu? Só que saiba que é o teu hobby e não fique puto de não conseguir evoluir, de começar a fazer financeiro. Exato. Isso que eu ia dizer. Mas saiba que vai até aqui. É, até ali acabou. Nessa condição que você tá, você consegue ir até aqui. Deu. Pronto. Se você quer mais, você tem que fazer mais também, né? É isso. Poxa, legal. E aí, quando que foi dessa aí de ok? Agora eu pedi demissão. Aí, como que foram as coisas depois disso? A evolução. Aí, cara, foi assim. Eu pedi demissão e em uma semana eu tava com o escritório montado. Assim, foi coisa de uma semana pra poder montar tudo. Na semana que eu decidi o que ia pedir demissão. Então, eu já comecei no mesmo dia, comecei a ver aluguel de sala, tá? Então, assim, foi um processo de 15 dias. E fazer móvel, tudo assim, foi, meu... Rápido. Rápido. É pra ontem. Vamos fazer? Vamos. É pra ontem. Pum, montamos. Aí eu montei o escritório com o Pedrinho, né? Isso que eu ia perguntar. Era você e mais pessoas pra operarem juntos? No mesmo espaço? Não, eu comecei como na WM, né? Na WM. Então, foi assim. Nessa época que eu tava no finalzinho da faculdade, eles me chamaram pra ter dado a hora com eles na época da LVL. Aí eu fui, conheci muita gente, foi muito legal, porque me mostrou como uma empresa de mercado trabalhava, né? Uma mesa proprietária. E aí eu pedi, eu queria, eu já tava com a cabeça, isso pode ser um bom negócio, tal. Só pedi, eu falo, não, velho, vamos abrir junto, então. Eu tô abrindo aqui e o cara, cara, se você quer o estado de São Paulo, eu te dou. Eu falei, não, beleza, vambora. E aí eu abri o estado de São Paulo. A WM do estado de São Paulo era comigo. Eu tomava conta aqui, era a rede dos traders, tal. Acabei virando o head da mesa, né? Pelo fato da minha evolução, das coisas que eu fazia, das coisas que eu sabia e tal. Então, eu acabei, tipo assim, tô no lugar certo, foi bem no lugar certo na hora certa, quando eu conheci eles, né? E aí a gente abriu junto aqui e fiquei, acho que, um ano com eles, né? E aí, só que quando eu entrei com eles, eu já meio que tinha a Hightrade, né? Porque a Hightrade, na verdade, sempre foi um projeto, nunca foi uma empresa. Era um projeto. O que que era? Quando nasceu a Hightrade, o que que era? Que não era nada. Era tudo e não era nada, sabe? Quando você, tipo assim, eu montei um negócio, sabe o que que faz? Não faz nada. É só pra ter um nomezinho bonito. Fazer o que eu faço. É meu, é meu, sabe? É meu. E aí, tipo assim, tinha um... A gente fez um canalzinho no YouTube, na época, que era pra divulgar algumas coisas da WM também, mas nada de... Nada demais. O meu Insta também, cara, sempre foi meu, né? Apesar de eu, tipo, numa época ter colocado o nome de Hightrade nele, porque, cara, eu gosto muito desse nome, não sei porquê. Tipo assim, sabe quando você criou um filho ali? É meu. É meu. Mas também nunca foi, tipo... Nunca tive a pretensão de fazer canal no YouTube, ou de fazer Instagram, nada. Sabe? Nada. Foi, tipo assim, a galera que veio. Foi uma coisa orgânica, né? Um fala pra um, fala pro outro, fala pro outro. E acabou acontecendo, né? E aí a gente montou esse escritório, um ano depois eu saí, porque eu, hoje, eu não acredito no modelo de mesa proprietária, né? Questões minhas, eu não acho que pra mim é um negócio viável, né? E acabei saindo pra poder tocar as minhas coisas, né? Então aí a gente começou com... A gente teve uma mesa, né? Que era nossa também, era tipo... A maioria das coisas na Hight, elas são internas, né? Então a mesa proprietária, ela sempre foi interna, era uma coisa nossa. Aí o fundo também, a gente montou um fundinho nosso também. Começava pequenininho pra poder entender como é que funcionava. Mas vocês sabem experiências que a gente vai fazendo? Não, vamos fazer, vamos. Vamos fazer. E aí a gente montou depois, a gente abriu ele pro público, aí fechamos de novo, porque ficar só em que a gente é muito melhor. Muito mais fácil, não precisa da satisfação pra ninguém. Pra ninguém, entendeu? E aí, pô, fui treinar pra alguns outros fundos também, nesse meio tempo, né? Tipo, ajudando as outras empresas que também estavam começando. E, nossa, na hora que você vê, você tá, tipo, num ciclo que são as pessoas que você admirava antes, né? E, tipo, e acontece, são coisas que acontecem. Aí na hora que você vê, você tá indo pro rolê com os caras, você fala, pô, tipo, eu mereço isso, saca? Eu fiz pra, eu só treinava, né? Então foi uma coisa muito, foi uma coisa muito... Natural, digamos. Natural e rápido. Um processo natural, não foi nada forçado, assim. E, tipo assim, pô, se parar pra pensar, hoje, sei lá, em 2019, não faz tanto tempo assim, né? Então foi muito rápido tudo isso, né? Poxa, muito legal mesmo. E aí, conta pra gente, assim, ó, qual que foi o seu pior dia no mercado financeiro hoje? A maior burrada, vamos lá. O dia que eu fiquei mais puto, assim, que eu fiquei, falei, mano, que filha da... A gente olha pra casa e fala, que filha da puta, foi o dia que o Temer foi preso. Sério? Foi. Filho de uma puta. Maldito. O que que aconteceu? Conta pra gente. Cara, a gente tava vendido no dólar, tava na conta do fundo, vendidaço em dólar. E, cara, assim, e o trade tava pra frente, tava, meu, tudo alinhado, tudo direitinho. Isso é a break news, só que a gente não tava no escritório esse dia, né? A gente tava em outro lugar. Sem plataforma de notícias, sem nada. Até entender o que tinha acontecido. Até entender o mercado já tinha, ó... Eu fico nervoso até agora, eu fico nervoso de... Só de lembrar, você começa a me dar um ódio, assim, mas tudo bem. Porque a galera fala, ah, quando você é trader, você tem que ficar, você tem que ficar neutro no mercado. Se tá pra frente, você fica neutro, você tá pra trás, você fica neutro também. É, aqui, ó, que é, tá? Ninguém consegue, ninguém consegue. Inclusive, a gente tá gravando esse vídeo hoje, dia 12. Semana que vem eu vou botar um vídeo no ar que se chama, assim, o Iceman no mercado financeiro. Que não existe essa de você não sentir. Cara, você vai sentir, você vai sentir raiva, você vai sentir ansiedade. Você vai sentir, você tem que sentir ser ser humano. Pra publicar pros outros, é muito bonitinho falar, né? Quero ver ali na hora. 120 pau pra trás na operação. Vai. E aí? Fica lá. Entendeu? Esse ano, esse ano eu já quebrei um monitor. Esse ano foi um monitor. Foi dois headsets e uma mesa. Minha mesa tá... Tá meio assim, foi um... Ah, faz parte, né? Mas é engraçado que é uma coisa na hora. Você fica puto, meu irmão. Que nem eu levantei, eu quebrei o monitor. Cara, sabe quando você levanta? Eu levantei muito puto da cadeira, tirei o headset e joguei o headset na mesa. Bateu no meio do monitor, estourou o monitor. Eu queria quebrar o monitor, lógico que não, não sou idiota. Né? Mas quebrou. Entendeu? Tô tipo... E o pior é que no dia eu ainda saí positivo. Deu pra apagar o monitor? Deu pra apagar o monitor. Deu pelo menos pra apagar o monitor. Pelo menos deu pra comprar o monitor, né? Apesar de ter monitor de sobra lá, mas... Deu pra comprar o outro monitor, né? Pelo menos, né? Então assim, faz parte. Você fica nervoso, cara? É normal ficar nervoso. Entendeu? Aí esse dia do Temer. A gente tava sem plataforma de notícias, sem nada. Até entender o que tava acontecendo. A gente tava comprando muito grande. Eu lembro, cara, que se alguém tiver a gravação desse dia, dá uma olhada lá na posição da Nova Futura, comprada em 120 lotes. Só tinha gente, cara. A hora que eu olhei, só tinha gente. Eu falei, mano... Deu ruim. E tá todo mundo vendo, cara. Tá todo mundo... Olha os idiotas lá, comprados na Nova. Olha lá, estopou. É, gente. Viu? Agora, se você presenciou esse evento, agora você já sabe quem é. Você já sabe que fui eu. Foi a gente. O que eu ia te perguntar era justamente, ok, mas e aí depois? Pra continuar operando? Ah, não. Esse dia a gente parou, né? Parou. Esse dia a gente parou. Foi uma coisa muito... Foi atípico, né? Foi, pô, ver a notícia e a gente não sabe o que vai acontecer. Porque, assim, no dia seguinte o mercado já veio pra baixo do preço que a gente tava posicionado. Entendeu? Mas e na hora? Você não sabe, né? Como que vai reagir. Até onde vai. Até onde vai. Até onde dá pra segurar. Então, quer dizer, dá pra segurar? Dá pra segurar. Não tem problema. A mão é gerenciada pra isso, mas... Ficou muito no limite, né? E o problema é quando fica no limite. Entendeu? Não me importa de ficar, às vezes, sei lá, 20, 30 pontos pra trás de uma operação. Eu não me importo. Porque a minha mão é gerenciada pra isso. Você tem uma estrutura. Você sabe que isso funciona pra você. Sim, sim. E é o nosso operacional. Ah, mas porra, foda-se. É o meu operacional, entendeu? Então, tipo assim, a minha mão hoje, eu posso ficar 100 pontos pra trás que não vai nem machucar. Entendeu? Agora, até onde? Ali, naquele dia, a gente já não podia ficar 100 pontos pra trás, né? Até onde vai? Tanto é que, cara, o mercado voltou, a gente zerou. Depois que a gente zerou, o mercado ainda continuou indo, né? Fala, vou virar a mão pra compra aqui. Ó, depois que o mercado ficou uns 60, 70 pontos, cara. Sabe? Vale o risco. É, nesse dia eu preferi parar. Mas no dia seguinte, a gente parou a treinando. No outro dia, tava lá normal. Vamos lá. Normal. Normal, normal. Vida que segue, que tem mais jogo pela frente. Ah, pô, sei lá, os caras falam, ah, mas e aí, como é que fica a cabeça no dia seguinte? É, é a minha profissão. O que que eu faço? Eu sento a bunda e treino. É isso que eu faço. É isso que eu sei fazer, né? É isso que eu sei fazer. Entendeu? Então, é... Ah, mas pô, você não fica dois, três dias, uma semana fora? Eu falo, não. Dia seguinte, se tem oportunidade, não tem nada a ver. Eu gosto que eu tomei ontem com o mercado hoje. Eu acho que isso, isso é uma grande distinção, assim. Você conseguir separar, claro, ontem, o resultado de ontem foi... Tá, tá no passado. Tá, é ontem. É de ontem. Hoje é o único dia que eu tenho que operar. Hoje. O que que tem a ver o mercado de hoje com o mercado de ontem? O Temer foi preso ontem. Entendeu? Hoje é capaz de ser solto já. A gente sabe como é que funcionam as coisas aqui. Então, foda-se. A gente senta e treida. Não tem... Não tem frescura, não tem dor de cabeça, não tem estresse. A gente fica puto na hora? Fica. Fico muito puto, cara. Eu fico muito puto. Fechei o Profit, cara. A gente já tá dando risada, tomando cerveja, fazendo uma coisa, dando risada, jogando counter, etc. Então, alguma coisa a gente faz. Entendeu? A gente nunca vai embora pra casa puto. É impressionante. Não leva pra casa. Não leva pra casa, cara. Ah, assim, às vezes a gente fica meio... Você pega uma sequência ruim nos dias ruins, você fica meio... Você fala, mano... Porra, eu sou burro, né, velho? Mas você chega em casa e tem as coisas que você faz de casa. Aí o moleque querendo brincar. Então, eu esqueço. Eu esqueço. Sabe o que eu já ouvi? Não vou ver se você concorda com isso. Eu já ouvi que sequência de dias ruins, o sentimento é muito pior do que um dia muito ruim. É. Você concorda com isso? Porque, assim, um dia muito ruim, às vezes, ah, é algo atípico. Aconteceu algo atípico no mercado. Ah, não me dei bem nesse dia. Mas vários dias, dá uma baladinha, às vezes. Não, vários dias. Tipo assim, dois dias seguidos, você já ficou meio... Você já fica repensando assim, nossa, e agora? O que que tá acontecendo? O que que eu vou fazer da minha vida? Já pensa isso? O que que eu vou... Assim, cara, você pensa em desistir todo dia, cara. Eu ia te perguntar justamente isso. Todo dia. Você já pensou em desistir todos os dias? Todo dia. Todo dia você fala, não, cara, isso aqui não é pra mim, não. Não, não. Mas aí no outro dia, de novo, tá lá, por quê? Não, às vezes você acorda assim, mano, vou largar isso. Não, não quero mais. Aí você acorda, faz as tuas coisas, a hora que você vê, você já tá dentro do escritório tradando e dando risada e batendo meta e fazendo uns putas nos trades. Você fala, mano... Isso é minha vida. É, porque, cara, quer dizer, o cara é médico. Quantas vezes o médico pensou em desistir? Entendeu? Quantas vezes o engenheiro pensou em largar a engenharia? Entendeu? Sei lá, cara. Eu, todo dia, eu penso em largar o mercado, mas eu não largo nem fudendo. Entendeu? Entendi. Entendo plenamente esse sentimento. E agora compartilha com a gente qual foi o melhor dia de todos. Putz, cara, é difícil falar o melhor dia, né? Porque eu acho que de mês, cara. Porque nunca é um dia só, né? Quando você toma uma pancada muito grande, ela leva vários dias. Tipo assim, ah, mas eu tenho gerenciamento controlado, não sei o quê. Não, velho. Às vezes você pega lá, por exemplo, a minha média é de 18 dias positivos. Só que às vezes você fica um dia pra trás que bagunça, né? Não é um dia que você fica pra trás. Não é dois dias que você fica pra trás. Entendeu? Porque o mercado é assim, né? Ah, mas eu estopo com dois pontos. Vai lá. Isso aí dá dinheiro, entendeu? Pelo menos o dólar. Eu vejo muita gente estopando com dois, três pontos. Vé, entendeu? Quem que paga as contas fazendo isso hoje? Ah, se fosse há três, quatro anos atrás, tudo bem. Mas hoje, entendeu? Tem coisa errada aí, né? Só no balanço ali o cara vai ficar dando dinheiro toda hora pro mercado, né? Não sei que o cara seja muito, 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 muito bom. O que é difícil. O que é difícil. O que é muito difícil. Ah, não é. Não, não é, cara. Todo dia aparece um cara com a mesma história. Mas é a mesma história, entendeu? Então não, entendeu? Não conta com que o cara vai ser muito bom, tá? Mas então qual foi um mês muito bom que você consegue lembrar? E aí, cara, é esse negócio aí. Porque assim, a gente fica pra frente e é uma coisa normal também. Tipo assim, chega uma hora que se torna natural. Você fala, não, beleza, é só mais um dia. O legal é quando você começa a ficar pra frente. Porque você, tipo assim, você só perde dinheiro, né? Você tá lá, você começa. Porrada, porrada, porrada. Aí você fica desanimado pra caralho. Aí você fica puto. Aí tem aquele dia que você fica pra frente. É esse dia que te dá um ânimo. Aí você fala, porra, vai conseguir, cara. Aí é aquele dia que você bate e mete em dois minutos. Sabe? Você entra no treino de dez pontos. Tchau, zero. Cara. Você diz, meu Deus. Porra, sou um gênio, né? Você fala, cara, só tô rico, tô milionário. Aquele dia que você fala, tô milionário. Achei o lugar, achei o esquema. E aí, você vem naquela sequência. Põe, você tem outro dia desse. Aí, às vezes, você fica dois dias pra frente. Aí isso dá um ânimo. É isso que eu acho que traz força pros caras continuarem, né? É claro que muita gente, que eu sei que muita gente, insiste por conta da ganância. Sim. E talvez o cara esteja no mercado pelos motivos errados. Por exemplo, porque o cara quer ficar rico, quer não sei o que, cara. Eu acho que tem que ter um motivo que o cara tem que estar no mercado, né? E não é, tipo, ah, tem que fazer por amor, porque gosta, que não pode só pensar no dinheiro. Não, vai ter que pensar no dinheiro. Todo mundo tá aqui pra ganhar dinheiro. A gente também não pode ser hipócrita, né? Entendeu? Eu do caso, por que você entrou no mercado? Porque dá dinheiro pra caralho. Entendeu? Mas aí, depois, eu descobri os meus motivos. Entendeu? E, cara, assim, por muito tempo, eu fiquei no mercado porque se tem um filha da puta no mundo que consegue, eu também vou conseguir. Entendeu? Então, era isso que me motivava a continuar. E aí, cara, você, tipo, aí você começa a ficar pra frente, né? E mesmo ficando pra frente, você não vê o dinheiro aparecendo. Até o dia que você bota um lotinho a mais, aí você bota mais um lotinho, e daí você aumentou um pouquinho a mão ali e tal. Na hora que você vê, no mês, acabou te dando um dinheiro. Você viu o dinheiro no mês e você fala, caralho, velho, fechei esse mês pra frente. Aí dá um ânimo legal, né? Aquilo, tipo, nossa, é possível. É, é possível. Aquele respiro do tipo, realmente é possível. Ah, agora se falar de um dia, cara, de um dia que foi muito bom, foi o dia que o Bolsonaro tomou a facada. Esse dia foi maravilhoso, e acho que pra todo mundo, porque, né, tipo, a gente tava no escritório, aí, pum, aparece lá, Bolsonaro, tipo, o mercado simplesmente parou. Deu tempo de todo mundo se posicionar. O mercado simplesmente parou. Aí saiu lá, Bolsonaro tomou a facada, pum, 10 pontos pra cima. Aí eu, tipo, vou comprar, vou comprar. Aí eu, peraí. Peraí, tomou uma facada, não tomou? A gente olhou. Aparentemente não foi nada grave. Não é o que falou isso, cara? Eu acho que eu vendi até minha mãe ali. Eu vendi, acho que eu vendi até minha mãe. O que que eu pensei? Falei, velho, o cara não, o cara não... Vai sobreviver. Acabou de ser eleito. Agora que eu falei, mano, agora ele tá eleito. Já era. Acabou. Acabou a eleição. Aí eu peguei o bote de dólar. Da onde tava? Todo mundo lá no escritório também vendeu. Eu lembro que a gente pegou quase 50 pontos no trade e caiu 100 pontos no mercado depois ainda. Falei, porra, 50 pontos, meu recorde, né? Tipo, é um recorde. Então, tipo, é um dia que marca, né? Onde agora, tipo assim, dias recentes, eles acabam não marcando. Porque eles acontecem todo dia, né? Vira mais recorrente depois. Então, tipo assim, você fala, assim, quando tem um evento no mercado que você fala, puta, meu, esse dia aqui aconteceu uma coisa importante que movimentou muito o mercado, pra mim é mais fácil de lembrar. Sim. Entendeu? Agora, eu lembro de coisas, porque assim, eu lembro do mercado, do dólar, eu acabo lembrando de todos os pontos dele, né? Do que o dólar tá fazendo, né? E dos pontos que a gente faz lá da parte quantitativa, eu sei. Hoje vocês operam só dólar? Não. A gente opera várias coisas, né? E aí eu sei, eu já vou falar, que nem ontem, anteontem, tá na minha memória que foi um dia muito bom, a gente fez 42 pontos no dólar. Legal. Entendeu? A gente pegou a queda, pegou a subida e depois pegou a queda de novo, né? A gente pegou os três movimentos. Mas é um dia extremamente atípico pra gente, entendeu? Porque assim, eu já lá na primeira venda, eu já tinha feito minha meta e já ia parar. Aí você diminui a mão e continua treinando. E foi um dia que deu. O mercado tá dando, a gente tá lá, tá aproveitando, né? Aproveitando. Mas não é só o dólar que a gente opera, né? Porque assim, a gente fala muito de dólar porque ele é um ativo principal nosso, porque o nosso escritório, ele é basicamente de giro, né? A gente tem as posições, né? A gente carrega muito a posição, mas tá carregando, tá lá. Entendeu? Agora a gente opera muito dólar, peso mexicano, lira turca, bastante lira turca, eu opero bastante petróleo, um pouquinho de ouro e alguma coisinha ali às vezes que tá dando game, né? A gente vê que, sei lá, mudou alguma coisa na estrutura da África do Sul, né? Um trade que marcou também foi no ZAR, da Ficabsum, né? O REND, né? A gente tomou há uns dois meses e meio atrás, a gente pegou a puxada dele inteiro, fui subindo, fui deixando o trade correr, fui gerenciando. Meu, do que ele voltou, a gente saiu na posição, a gente pegou de ponta a ponta e depois agora ele voltou tudo, né? Então assim, são três que a caça, não, puta trade, acabou marcando. Mas é porque a gente faz esses trades por conta da estrutura. Se a gente tá analisando o mercado como um todo, né? Porque hoje a gente analisa o mercado, a gente opera mercado, não opera o dólar, eu opero o mercado. Então se eu tô olhando o mercado e eu tô vendo o movimento, a gente vai posicionar. E foi quando a gente começou a estruturar o operacional, né? Então às vezes, sei lá, você tá comprada no Brasil e tá vendida no México, né? Um dos dois vai dar bom. Normalmente um dos dois vai dar bom. É muito difícil eles saírem, né, da... E não é nem correlação, né? Não é nem correlação que a gente faz, né? Mas é uma coisa mais estrutural. Ou, por exemplo, com a lira turca, né? Então assim, o Brasil, ele é muito... O pessoal pensa que o Brasil tem paridade com o México, né? Na verdade, a nossa paridade é a Turquia, né? Que eles são os nossos concorrentes diretos, né? Em questão de exportação. Então o nosso mercado é muito sensível ao mercado deles. Então, sei lá, às vezes você tá vendo que o mercado todo é pra baixo. E aí tu vem e bate o dólar aqui. O mercado não vai, você bate lá fora, porque lá fora tá indo. Entendi, entendi. Ou você tá numa posição ruim aqui e tá puxando lá fora, você não quer zerar a posição, aí você acaba tomando lá fora. Aí você trava a posição, né? Então tem várias coisas que dá pra posição, várias estratégias. Não, o mercado financeiro é uma imensidão, né? As pessoas às vezes ficam muito bitoladas em achar que é só... É, tipo assim, ah, mas você toma a decisão no dólar? Não, cara. O dólar é só o clique. A minha decisão nem tá baseada em dólar. A minha decisão é no mercado. É no mercado, principalmente juros, né? Mercado de juros, cupons, contratos de cupom IPCA, cupom DI, DDI, OC1, DAP. Todos os contratos a gente olha, a gente treina tudo, né? Tá de olho em tudo realmente no mercado. Na verdade, quando você posiciona do dólar, na verdade é só o clique. Então, meio que não importa muito, né? E você falou agora há pouco... Eu quero saber mais de você, assim. Você falou agora há pouco que você depois encontrou ou descobriu ou entendeu quais foram as suas razões de permanecer no mercado. Você pode compartilhar isso com a gente ou é confidencial? Falaram pra mim que eu não ia conseguir. Sério? Alguém chegou pra você e falou Você não vai, você não vai ser treino. Você não vai viver disso aí. Isso aí não vai dar certo. Isso aí é aposta. Isso aí é... Tô perdendo tempo. Tô só gastando dinheiro. E aí você... Vagabundo, sabe? E aí você sentiu... Aí eu falei, ah, não, velho. Não, mano. Não, não. Aí eu, tipo, levei pro lado pessoal. Mas eu levei muito pro lado pessoal. Ah, não pode, foda-se. Eu levei, saca? Foi pessoal. Foi uma questão pessoal mesmo. E aí você falou, agora eu vou mostrar. Agora vai. Agora vai. E foi, não foi? Foi, não. Teve que ir, né? Teve que ir porque eu larguei o emprego, larguei tudo e... Beleza. Agora... É claro que às vezes a gente tem ajuda da família, da estrutura da família. É muito importante. Tem ajuda? Claro que tem. Não é fácil. Não comecei a ganhar dinheiro do dia pra noite, né? Larguei o emprego e demorei um tempo pra ganhar. Pra começar a ganhar, né? Entendeu? É difícil. É difícil pra caralho. Entendeu? É muito difícil. Muito difícil. Até entender e aonde ir. E aí a hora que você começa a entender. Pô, você já queimou uma boa parte da tua grana. Né? E mudar o operacional. E testar a coisa. Você mudou muito o seu operacional? Muito. No longo da história, hein? Muito. Muito. Eu era o cara que ficava só no fluxo. E no giro. Hoje eu nem olho mais. Eu tenho na minha tela porque eu gosto de ler. Mas a minha decisão não é nada baseado naquilo. Então eu fico mais vendo os caras fudendo, né? Na verdade. Cara, é sensacional. A gente fez uma... Eu gosto muito da parte quantitativa, né? Do mercado. E eu gosto muito de criar as coisas. De fazer conta. De testar. Tenta explicar rapidamente, assim, pra quem tá assistindo a gente. Que eu acho que muita gente não sabe. Por que que seria mais essa parte quantitativa do mercado? Vou falar... Falando do dólar, né? Galera vai e trade ao fluxo do dólar, né? No dólar futuro. Só que, na verdade... Por que que eu não acredito no fluxo pro dólar, tá? Por quê? Primeiro, ele é derivativo. Se ele é derivativo, ele deriva do quê? Já começa por aí a conversa. Então é do dólar comercial, né? Se você pegar lá os documentos do dólar futuro, né? Vai ter a precificação dele. Que é dólar comercial, mais a taxa over do DI. Não é nem o DI, é a taxa over. Ah, é o FRP? Não. Todo mundo pergunta, né? Do FRP. Não. É outra coisa. É taxa over do DI. Por quê? Porque é o contrato de juros. De qual contrato desse agora que tá sendo que vai... Porque quando a gente fala de dólar futuro, a gente tá tradeando o final do contrato. Sim. A gente não tá tradeando hoje. A gente tá tradeando o final do mês. É a expectativa ali. É a expectativa, né? Que essa é a expectativa. Então é assim que precifica o dólar comercial, mais os juros. A diferença que dá dessa curva, que a gente chama de curva, né? É o dólar futuro. A diferença dos dois é a expectativa. Então isso já é uma operacional quantitativa. Você calculou o preço do dólar, né? E aí você pega a diferença e pega a distorção. Entendeu aí? E isso seria você usar a matemática a seu favor, digamos assim. Exatamente, mas só a curva não é suficiente. Claro que não, mas por exemplo, se eu quero comprar, por exemplo, tô vendo que o mercado vai começar a puxar, eu vou comprar. O dólar futuro tá no 6 e a curva tá no 4, eu não vou comprar. Eu vou esperar ele cair pro 6 e melhorar minha entrada. Entendeu? Ah, mas se o dólar futuro tá no 2, a curva tá no 7, 8, eu compro sem dó. Compro mesmo. Entendeu? Aí você compra até um pouquinho maior pra poder fazer o trade da distorção e deixa um lote menor pra pegar a estrutura pra poder deixar correr. Você já viu que o mercado vai começar a puxar, né? Só um exemplo do quantitativo. E aí, o que eu vejo? Que todo mundo fica tradando fluxo no dólar. Mas se a nossa precificação é o dólar comercial mais o dólar futuro, mais os juros, por que que tá todo mundo olhando o fluxo no futuro? Se quem manda é o comercial. Porque o futuro, ele é derivativo do comercial. A briga é no comercial. E no comercial não tem fluxo. É mercado de balcão. E as operações, tipo assim, e tá, inclusive, nas explicações do contrato, que elas não são abertas. É uma coisa interna. Eu negocio com você, você negocia com você, e aí você dá o preço do dólar. Do dólar comercial. Pra que que eu vou ficar olhando o fluxo no futuro? Não faz o menor sentido. E eu fui descobrir isso depois de... Depois de muito tempo. Muito tempo. Ah, mas o fluxo, por que não sei o quê? É claro, você vê que o cara tá comprando igual um retardado, ele vai... O preço vai subir. O preço vai subir lá 3, 4 níveis de preço. É, mas isso pra mim não é suficiente pra eu poder tradar a grana do fundo. Eu preciso pegar as estruturas e pegar grandes movimentos. Sim, até porque você tá falando de uma grana muito maior, né? É, uma grana maior. Assim, você tem que pensar. E tudo tem um começo, né? Todo mundo começa pequeno. Sei lá, com 10 pau na conta. Dá pra fazer? Dá. É só pensar. Se esses 10 fossem 10 milhões, como que eu ia posicionar? Eu ia comprar no 1 pra zerar no 3? Não dá. Entendeu? Mas nunca que você ia fazer isso. Então, começa a pensar a partir daí, né? Se esses... Se meus mil reais fossem 1 milhão, 10 milhões, entendeu? Como que eu ia posicionar esses lotes? A dinâmica tem que ser diferente. Cara, você vê banco estopando? Banco estopa? Ah, se te estopa? Estopa. Eles estopam. Mas quando dá muita merda... Tipo, deu ruim. Quando dá muita merda, aí os caras estopam. Entendeu? Que também não vai comprometer o financeiro deles. Por que que falaram pras pessoas físicas que elas têm que estopar com 2 ou 3 pontos? Por exemplo. Entendeu? Não é assim que o mercado funciona, né? Tipo assim, a gente que é institucional não faz isso. Ah, quando a gente erra, a gente erra. É claro que erra, né? Só que normalmente a gente entra em pontos que assim... Cara, pensa assim. Uma tesouraria, ela sempre vai entrar se tem taxa. A gente opera pra fazer taxa. É aquele trade, tipo, você pegou aquela grana e tá no bolso. Entendeu? Se não tem taxa, não faz. Em taxa, faz. E, Andrés, assim, ó... Como que você vê... Porque atualmente a gente vê aí uma enxurrada de pessoas vindo pra bolsa. Que é ótimo, aumenta a liquidez, mais pessoas operando. Maravilhoso pra dar dinheiro pra gente. Mas o que eu queria... Justamente a perguntar... Como que você vê esse monte de pessoas que estão chegando agora com esse... Esse marketing, essa mídia toda que a gente tem em cima de ganha dinheiro rápido, Ganha dinheiro fácil no mercado. Queria que você contasse um pouquinho como você vê isso. E aí, se você permitir aqui, você dá um conselho pra quem tá começando no mercado agora e que quer viver disso, quer fazer disso uma profissão? Eu acho que essa galera não faz ideia de onde eles estão pisando. Ele não tem noção do que vai esperar por eles. Porque eu vi um movimento muito grande agora daquela galera do IQ Option, de opções binárias. Muita gente vendendo curso em cima disso e falando que ganha dinheiro em cima disso daí. Se ganha ou se não ganha, não sei. Se ganha, ótimo. Mas a gente sabe que não ganha. Nem aqui os caras ganham, vão ganhar lá. Entendeu? E o cara que fala que não, não. Entendeu? Então, tipo assim... Quer entrar pro mercado? Já entra pensando... Quer viver disso? Já entra pensando como um profissional. Entendeu? Não tem uma asset, não tem um fundo nessas porcarias de IQ Option. Já começa por aí. Ah, criptomoeda. Sensacional. Sensacional. Mas é outra coisa. É outro esquema. Agora, esse marketing que os caras estão fazendo, a gente sabe que ele é errado e que é antiético. Eu vou conseguir mudar o mundo? Não vou. Já fiquei muito revoltado? Já. Entendeu? Já falei muito? Já. Hoje, foda-se. Cansei de falar. Quer ir, mano? Vai. Quer treinar IQ Option? Vai, treina. Entendeu? Depois que você perder dinheiro, não vem me encher o saco. Porque eu não vou nem ouvir. Entendeu? Porque já é falado que, mano, não vai nesse caminho. Entendeu? Que não vai dar certo. Porque não é profissional. Entendeu? Aquilo ali não é um mercado financeiro. Entendeu? O mercado financeiro são outras coisas. É outro nicho. Eu estou citando esse exemplo da IQ Option porque eu estou vendo que tem um movimento muito grande em cima disso daí. Tem muita gente vendendo curso em cima disso. Então, cara, assim, a galera quer comprar um curso? Compra o curso. O cara fica oferecendo o curso? Beleza. Todo dia me aparece um cara me oferecendo alguma coisa. Um investimento para investir em criptomoedas. Sei lá, alguma coisa assim. Todo dia. Não aparece para você também todo dia no Insta? Parece. Todo dia. Sabe o que eu falo? A primeira coisa que eu pergunto. Tem CFE 3? Eu só pergunto isso. Tem CFE 3? Aí o cara já nem responde. Nem responde. Nem responde. Acabou. Entendeu? Tá. Tem CFE 3? Tem. Teve um cara que me falou que tinha. Aí você... Ah, então tá. Legal. Manda o certificado. Parou de responder também. Entendeu? Tipo assim, velho. Cara, você quer trabalhar com dinheiro dos outros nesse caso, né? Então, cara, a prova é que você é qualificado. Entendeu? Eu não tenho CFE 3. Entendeu? Mas eu também não compro mais dinheiro de ninguém. Eu tenho o meu fundo, a minha grana. Ah, eu ia tirar o CGA? Tá precisando do CGA? Tava. Não vou tirar? Não. Por quê? Porque foda-se. Não preciso. O que me interessa é saber as matérias. Entendeu? O que eu preciso é da matéria, do conteúdo. Porque vai refletindo no meu financeiro. O que importa para mim é o meu financeiro. Entendeu? Mas isso para mim. Sim. Entendeu? Agora você quer oferecer isso para outras pessoas? Então, porra, vamos ser profissional. Ah, você tem um fundo que quer abrir para as pessoas? Tá. Registra na Anbima. Faz direito. Entendeu? Ah, a galera quer investir num fundo? Cara, primeira coisa. Tá registrado na Anbima? Ah, não. Então não põe dinheiro lá, porra. Porque aí depois perde e fica lá enchendo o saco do Ministério Público falando que ah, mas por que não sei o que. Eu investi. É, entendeu? Então pode ter que se fuder mesmo. Entendeu? Tem que pagar um Cebu e se fuder. Entendeu? Já, já, já. Porra, você já vê que todo mundo se fode com isso. Aí o cara te promete lá. 50% de retorno. De retabilidade. No mês. Porra, o George Soros só fez. Isso foi 20% no ano, né? E é só o maior cara do mundo. Por que esse cara não tá fazendo 50% no mês, né? Então não, mas assim, acho que... E o pior é que eu acho engraçado que a galera do trade critica esses caras. Só que na hora que vai pro giro quer fazer 50% no dia também, né? Pois então, né? Que coisa, não é alavanca até o cu fazer bico? O médico, quebrei, é. Que coisa, né? E qual que é então esse conselho pra quem tá começando no mercado financeiro? Aqui no Brasil, tá operando dólar, índice, ações, opções. E quer ser trader. Eu quero viver disso. Eu quero largar o meu emprego. Eu quero viver como trader. Primeira coisa, estudo mercado. E quando eu falo estudo mercado, não é estudo da análise técnica. O cara fica lá 3 meses, 4 meses estudando tela de tape reading. Tá, isso não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Tem que estudar o mercado. Então, tem que estudar como funciona o sistema financeiro brasileiro, né? Ah, cara, pega... Entra numa faculdade, entendeu? De economia, pega lá as matérias e estuda. Vai fazer faculdade? Não precisa fazer faculdade, entendeu? Pega as matérias e estuda. É simples. Pega, ah, sei lá, o que cai no CGA? No curso do CGA, pega as matérias e estuda, entendeu? Já vai abrir a cabeça demais para o que o... Como o mercado financeiro, o sistema financeiro funciona, né? Acho que é o primeiro passo. Conhecer o mercado que você está pisando. Porque a galera já vai querer direto para o ativo, né? Cara, o ativo, ele é só a consequência de tudo que aconteceu, né? De tudo que está acontecendo. Então, assim... Cara, um jeito mais fácil aí... Entra lá no site da Ambima e vê lá o curso da Ancord. O que cai na prova? Pega aquelas matérias e estuda. Aí pega lá o CGA. O que cai nas matérias? Estuda. Por quê? Porque essas são as certificações que vão provar se o cara sabe ou não de mercado. Pronto. A partir daí você começa a evoluir. Aí pega um cálculo de, por exemplo, tá? Sei lá, tem o livro do Securato, que eu sempre falo desse livro, que é maravilhoso. De cálculo de tesouraria, entendeu? Vai te ensinar de mercado. Vai ensinar a parte das contas do mercado, o que a gente usa, o que a gente não usa. Cara, livro sobre a galera que quer ir para a parte de mercados futuros. Livro de derivativo, estudar sobre os derivativos, como que é formado, como que é precificado. Entendeu? E aí, a partir daí, cara, a cabeça vai e vocês vão embora e vão estudando. E cada vez mais vai acabar evoluindo. Porque aí se torna uma evolução exponencial, né? Porque no começo o cara não sabe o que estudar. E aí ele vê todo mundo falando do fluxo, ele acaba caindo no fluxo. Então, tipo assim, é uma armadilha e que não é culpa de ninguém. Porque é o que tem na mídia. É o que tem no mercado. É o produto que está disponível para todo mundo. Então, assim, o cara que está fazendo isso está errado? Também não. Porque esse cara não sabe desse mundo que tem por trás. Também. Você tem uma caralhada de canal no YouTube? Tem. Aí você vê lá. O que o cara sabe? É aquilo que ele sabe. Ele está errado? Não. Ele está passando o conhecimento dele. Isso é nobre. O problema é você ficar limitado a isso aí e fechar o olho. Não é nem fechar o olho. É porque, assim, você acaba ficando cego para as outras coisas. É meio feio falar ficar cego. Não é essa palavra. É porque, tipo, o cara realmente não sabe. Também não é ignorância. O cara, ele não sabe. Entendeu? Pode ser inocência. Pronto. Inocência. É uma inocência. De achar que é aquilo ali que vai fazer o cara ficar consistente. E quando, às vezes, eu falo isso, o cara fala assim para mim, ah, mas eu sou consistente. Ah, legal. Beleza. Vamos treinar com a gente, então. Aí já são outros 500. Teve um só. Teve um? Teve um. Teve um. E ficou? E ficou. Legal. Mas eu acho que já é uma boa vitória isso. Teve um, mas eu sou muito chato, cara. Não é que eu sou chato. É dinheiro, velho. Entendeu? E, porra, cara, assim, quer dizer, esse foi o que veio de fora que ficou. Mas é que nem, por exemplo, o Bundinha. O Bundinha, botei ele debaixo da asa e que nem ele. Vamos aprender? Vamos. O moleque hoje está arrebentando. E o pai dele é treino também. Ele é da época dos vavós. O pai dele largou ele na minha mão e falou assim, não, beleza, vai. Toca o pau com ele aí que ele precisa de uma visão um pouco diferente. E aí, meu, peguei ele para criar, ensinei tudo que eu sei para ele. E hoje está assim, está super bem. Está voando, né? A gente treina junto. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente está sempre junto, né? Agora, dessa galera de fora, teve um. Teve. O principal conselho é esse. Estudem o mercado. O mercado. Aprendam o que é o mercado, o que faz o mercado funcionar, a fundamentação, a base. A precificação dos ativos, a análise fundamentalista, não necessariamente. Se você quiser ir para a ação, cara, a análise fundamentalista é fundamental, né? Muito mais do que a análise técnica, porque a análise técnica não vai falar se o papel vai subir ou vai cair, né? A realidade é que não fala. Ah, mas os padrões, os não sei o que, não, não fala, né? Ele pode acontecer alguma coisa na empresa que vai desandar tudo e você já sabe, sabendo o fluxo de caixa, se a empresa é boa ou não. E para derivativos, não é bem a análise fundamentalista. Seria uma análise fundamentalista, mas é em cima de derivativos, né? Então não existe um... Tipo assim, os papéis são um balanço de pagamento, basicamente. Agora, como que é o balanço de pagamento de um derivativo? São vários contratos que precificam o teu ativo. A mesma coisa para o índice. O que compõe o índice? Como que é formado? Como que é a precificação dele? Porque se tiver uma variável que sair do parâmetro, vai mudar a tua precificação, tá? Gente, isso é muito bom para vocês entenderem que o que move o mercado, o que faz mover os preços, vai muito além do que um player comprando ou vendendo. Tem muito mais por trás, não é? E que talvez seja importante você prestar atenção, você procurar entender, até para você conseguir desenvolver o seu operacional, cada um o seu operacional, né? Para que consiga, então, atingir os objetivos que cada um deseja dentro do mercado, sabendo quais são esses objetivos, né? É muito simples, assim, tipo, tem um ativo que ele tira a prova real de tudo isso. Pega o mini dólar e deixa lá a evolução das corretoras no mini dólar. E deixa lá o teu super donzinho do lado ou um gráfico do lado. E olha a posição da XP, da Clear e da Modal. Olha a posição da exposição de contratos deles com a movimentação do mercado. 100% do dia, 100% dos movimentos é contra. O mercado está caindo, essas corretoras estão comprando. O mercado está subindo, essas corretoras estão vendendo. Gente, eu nunca reparei isso, vou até fazer isso agora, ó, dever de casa, vamos fazer isso para ver, hein? Coloca e vê, a gente até estava brincando, eu vou criar um indicador, né? Eu já entrei com o contato com o pessoal lá da Enfoque para poder liberar alguns dados para a gente poder fazer alguns indicadores em cima disso. Porque a gente sabe que 95% das pessoas vão perder dinheiro no mercado. Está em dúvida? É só fazer o contrário. Olha o que todo mundo está fazendo e vai para o outro lado. E faz o contrário. Ah, mas a gente fala isso brincando, né? Coloca lá e vê. Põe e vê. Faça, tire você mesmo a própria real. Não, é só colocar e vê, não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada, entendeu? É só entrar e ver, cara. É todo dia, cara. E é engraçado porque você fala, velho... E você sabe que os causam das corretoras, né? Que as pessoas físicas fiquem girando, elas têm essa necessidade, né? E, cara, você vê lá. Você deixa um times em trades do mini, cara. É impressionante. É que agora está um pouquinho menos por conta do RLP, né? Entra muito direto, né? Então você não sabe se aquela posição é comprada ou vendida, né? É vendida, sim. Mas você vê que, mano, entra muita ordem dessas mesmas pontas em determinados pontos. E não é que o mercado volta 2, 3 pontos. Essas mesmas quantidades de ordem voltam. Você fala, mano, olha lá de novo, galera. Eu estou fazendo isso. É impressionante, cara. É impressionante. É todo dia. O dia inteiro. É o dia inteiro. E a gente coloca, né? A gente acompanha muito, né? A evolução dessas pontas com esses lotes que estão entrando ali, cara. Para ver o que a galera está fazendo para não fazer. Exatamente, para não fazer. Exatamente, é para não fazer. Tipo, ah, quero vender aqui. Como que está os físicos aí? Todo mundo vendido. É uma coisa natural, né? Sei lá, tipo, a galera comprou. Vamos supor. Porque, assim, todo mundo faz isso, né? Você comprou. Aí o mercado caiu. Aí na hora que o mercado volta, qual é a tua intenção? Você estopar e pegar para a venda. Mas o mercado está subindo, cara. Aí você vê lá a posição das corretoras todas. A dólar sobe um pouquinho. Aí você vê aquelas posições todas começando a entrar na venda. Aí você só vê o mercado puxando. Você fala, cara, de novo. Os caras só pegam contra o movimento. Parece pegadinha do malandro, sabe? Aí você fala, não, tem uma câmera vendo o que os caras estão fazendo. Cara, é impressionante. É impressionante o negócio aí. Não vai ter pensado, mas faz total sentido. Não, coloca para você ver. Não, eu vou colocar assim. Vou colocar assim para ver. Aires, segue o fluxo. Mercado financeiro, para mim, é? Acho que minha vida. Swing trade significa? Longo prazo. Dinheiro na conta. Day trade. Giro. Day trade, giro. Dinheiro na conta. Se eu tomo um stop? Foda-se. Se eu atinjo um loss do dia? Não vou parar nem fodendo. Se eu bato a meta? Bom. Consistência, para mim, significa? No mínimo, 18 dias positivos. Disciplina, para mim, é? Foda-se. Eu não sou disciplinado. Um livro. O cálculo de tesouraria do Securato, pela Saint Paul. Um filme? Avengers. Gosto também. Sim. Meu ídolo. Meu ídolo. O Bob Axelrod. Boa. Lição de casa. Assisto. Tudo. Assisto. Ótimo. Adoro também. Meu final de semana preferido. Com meu filho. E minha esposa. Um defeito. Às vezes, eu sou muito cuzão. E uma qualidade? Cri, cri, cri. Ah, sei lá. Eu conto piada. Eu não sei falar minhas qualidades. E o que melhor me define? Cara, resiliência. E qual é o legado que eu quero deixar? Cara, meu filho vê o que eu fiz e sentir orgulho. Tudo que eu faço na minha vida é... Todas as vezes o risco que eu tomo. Quando meu filho tiver a minha idade, ele vai sentir orgulho ou vergonha disso que eu fiz agora. Eu tenho certeza que ele vai ter muito orgulho do pai. Espero que sim. Espero que sim. Ayres, agradeço imensamente você ter topado essa super entrevista, ter trazido pra gente essa visão. Bem diferente, tá? E eu acho que vai ser muito bom pra você de casa ver que existem também outras possibilidades no mercado financeiro. Porque o mercado financeiro é muito mais do que dólar, índice, do que fluxo, do que análise técnica. Então eu fiz muita questão, porque você é uma pessoa também que eu tenho um apreço muito grande. Ele nem sabia, eu contei pra ele hoje, antes da entrevista aqui. Agora eu tô contando pra vocês também. Quando eu comecei as redes sociais do Market Minds, ele foi uma das primeiras pessoas que divulgou, sem nem me conhecer, sem nem saber. Sei lá, acho que tinha um vídeo lá. Ele falou, olha essa aqui, tá falando de meditação pra traders. Então agradeço você pela confiança num trabalho que tava recém começando. Cara, eu achei muito bom. Eu achei muito bom quando eu ouviu, eu falei, porra, era isso que tava precisando aqui. Alguém falando, tipo, alguém que tem propriedade pra falar disso. Né, tipo assim, a pessoa que estudou isso aqui, né. Então é isso que a gente precisa. Ela falou, não, as pessoas vão saber disso, cara. Espalhei mesmo, mudei pra todo mundo. E agora, posso deixar aqui as suas redes sociais, contato, pra galera que quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas? Enfim, vocês trabalham, tem um pequeno trabalho também, não sei se vai continuar ou não, mas na parte educacional, posso deixar aqui os contatos? Se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, seguir também ele lá no Instagram. Segue no Instagram, é iris.andrade. O YouTube é iris.andrade também. Tem, fazendo live, tipo, algumas vezes na semana, a gente tá lá pra trocar uma ideia um pouquinho mais pro final do pregão. E a gente tá com o grupinho no Discord, né, pra gente poder brincar junto com o dólar, quem quiser. Então, vai tá aqui, aqui na descrição, o link pra vocês quiserem entrar em lá, entrar em contato, conversar. E agora, Andres, sua palavra final pro pessoal. Galera, não se apeguem com o que os outros estão falando, cara. Faz o teu trade, você tem que buscar o teu operacional, né? Porque é a tua cabeça, é a tua visão, é o teu dinheiro e é a tua vida. Então, esquece o que todo mundo tá falando e faz o teu, cara. Eu acho que é o que eu fiz e que deu certo pra mim. Eu busquei o meu operacional, eu fiz o meu gerenciamento, que são as coisas que funcionam pra mim. Faço isso pra vocês, esquece, para de ouvir todo mundo, entendeu? Pega o que você já sabe hoje e tenta achar teu caminho, cara. E não desiste, porque uma hora rola. Tem que rolar. Sensacional. E você já sabe que eu vejo você no próximo vídeo. E você já sabe que eu vejo você no próximo vídeo.